Ah, oi, 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 a coroa brilhora do meu irmão Meu Jesus, meu Jesus, eu já vi, passou a igreja essa Meu Jesus, meu Jesus, eu já vim pra sua igreja rezar Meu Jesus, meu Jesus, eu já tô na sua igreja rezando Meu Jesus, meu Jesus, eu já tô na sua igreja rezando Eu já tô rezando na sua igreja trazendo as correntes de escandar Eu já tô rezando na sua igreja salva toda a força que diz Eu já tô rezando na sua igreja trazendo as correntes de escandar Eu já tô rezando na sua igreja trazendo as correntes de escandar Meus irmãos Eu já tô rezando na sua igreja trazendo as correntes de escandar Eu já tô rezando na sua igreja trazendo as correntes de escandar